Olá, amigos, bem-vindos ao canal TubeTécnica, onde nós vamos discutir a tecnologia das válgulas e suas aplicações, principalmente no campo do áudio, assim como outros tópicos de eletrônica de um modo geral. Temos na bancada hoje um pré-amplificador da era clássica das válgulas, é um amplificador DINACO, modelo PAS-3X, do qual nós vamos fazer uma descrição e uma revisão desse aparelho, mostrando o seu circuito, o seu arranjo interno, as peças, enfim, um pouco do conhecimento que nós pudemos passar sobre esse tipo de equipamento. A DINACO foi uma empresa que foi fundada em 1954 por David Haffler e outras pessoas, com o objetivo de produzir kits de alta fidelidade, tornando assim acessível a qualquer pessoa a montagem de um sistema por um preço razoável. Eles tiveram muito sucesso com modelos como o Mark II, Mark III, o estéreo 70 e outros. Esse pré-amplificador, o modelo PAS-3X, foi da metade dos anos 60 e é o último pré-amplificador, a válvula produzido pela DINACO. Uma característica interessante de muitos aparelhos da época, como o DINACO, o Fischer e outras marcas, foi a ampla utilização de válvulas Telefunken, que torna mais ainda interessante e atraente, dada a qualidade dessas válvulas, consideradas por muitos a melhor 12S7, a CC83 que existe, e que podem ser facilmente identificadas pelo diamante no chamado Diamant Bottom, no fundo de cada uma dessas válvulas. Isso contribui para a excelente qualidade do som desses aparelhos também. As válvulas se encontram em excelente condição. Elas foram testadas nesse aparelho, o TV7DU, entre 44 e 52, indicando uma excelente condição para válvulas usadas. Esses capacitores, ou capacitores de película, do Black Cat, da Cornell, foram testados e, surpreendentemente, estão em boas condições, sem fuga, sem curto. Enfim, eles podem continuar a ser usados dessa maneira, mantendo a originalidade do aparelho. Nada impede que se faça um upgrade, é claro, botando um capacitor moderno, mas não há problema de, relativos à fuga, nem nada, quer dizer, eles podem ser continuados a ser usados, se o proprietário assim decidir. Os dois capacitores que foram necessários a ser substituídos foram esses dois pequenos eletrolíticos de um microfará na saída do sinal final do pré-amplificador. Esses dois capacitores estavam com fuga e foi necessária a sua troca. Nós temos aqui um dos capacitores que nós vamos testar com o testador de capacitores do Mr. Carlson, que é muito útil para determinar se há fuga nos capacitores. Isso não é resistência em série, é resistência em paralelo, quer dizer, o capacitor vai se tornando um resistor e deixando passar a corrente contínua. Vamos testar. Como pode ser observado, não há movimento nas luzes, elas teriam que andar para o lado esquerdo para indicar a boa condição do capacitor, o que significa que esse capacitor está com fuga. A título de comparação, nós temos um capacitor novo com a mesma capacitância e nós vamos testar para fazer a comparação e reverificar se realmente aquele capacitor estava em mais condições. É isso. Além da troca desses capacitores, foi necessário ser feita uma limpeza na chave de onda, na chave seletora e também nos potenciômetros, que depois desse tempo todo, das chaves também, depois de mais de 50 anos, a gente necessita de alguma manutenção, nós utilizamos o limpa-contatos e também usamos um pouco o deóxido para garantir um bom contato e minimizar o ruído, que é natural que esses, principalmente os potenciômetros, depois de mais de 50 anos, eles tenham algum. Ok, nós temos aqui o nosso pré-amplificador conectado ao gerador HP 209, do qual ele está recebendo um sinal de onda quadrada de 10 kHz. Vamos dar uma olhada na forma da onda quadrada. Nós podemos ver aqui uma excelente definição da onda quadrada com muito pouca deformação, indicando uma excelente resposta nas frequências mais altas, não esquecendo que essa onda quadrada é de 10 kHz. Então, como onda quadrada é composta de infinitos harmônicos, nós podemos ver que a resposta de alta frequência vai bastante longe, provavelmente até uns 100 kHz, aproximadamente. Uma característica interessante desse aparelho e alguns outros dessa era é a inclusão do controle de separação dos canais, que é bastante diferente do que a gente conhece hoje em dia, porque hoje em dia nós temos, no caso, essa posição seria a posição estéreo. O que nós conhecemos normalmente é a posição estéreo, o canal A mais canal B, que é mono, canal A e canal B, ou canal A ou canal B. Mas esse controle, ele vai fazendo progressivamente uma mixagem dos canais. Então, aqui a separação total e essas duas etapas aqui, os canais estão sendo progressivamente misturados. por que isso? Em função das técnicas de gravação da época, causava uma certa estranheza a muita gente a reprodução dos sons estéreos. Parecia, assim, bastante artificial com os dois canais, o esquerdo e o direito, muito separados, não formando uma imagem para quem usa caixas acústicas. Isso funcionava muito bem para quem usava headphones. Inclusive, havia muitas gravações binaurais, que eram gravações feitas especialmente para serem usadas com headphones. Então, vários aparelhos incluíam um controle desse tipo ou um tipo de mixagem dos canais, esquerda e direita, fixo no circuito. Isso durou até os anos 70. Nós tivemos modelos como o Crown e C-150 que usavam um controle chamado Panorama, em que você ia do estéreo ao mono. Como outros aparelhos também, da época das válvulas, usaram, como, por exemplo, o Harman Kardon, o A300 e outros modelos tinham esse controle chamado de Blend, onde você ia do estéreo até o mono através de um potenciômetro. você ia mixando progressivamente os canais. Para, de certa maneira, você criar, para quem estava usando a reprodução por caixas acústicas, criar um panorama acústico mais próximo da normalidade, para não causar estranheza. Uma outra coisa que foi feita nesse aparelho há algum tempo atrás foi a substituição dos capacitores e do retificador de selênio no circuito de alimentação dos filamentos. Como eu disse, esse aparelho tem os filamentos alimentados por corrente contínua. O retificador de selênio, esse tipo de peça aqui, era um retificador primitivo, usado antes da era dos retificadores de silício. E eles não são nada confiáveis, eles dão problema com frequência e inclusive quando eles queimam eles soltam um gás que pode ser meio tóxico. Então, realmente, retificadores de selênio eles têm que ser eliminados e substituídos por diodo. Embora tenha gente que querendo manter a originalidade eles continuam com o retificador de selênio no seu equipamento, mas realmente não vale a pena. então, já tinha sido trocado antes os diodos da retificadora dos filamentos foram colocados esses dois semicromos aqui e os capacitores do circuito de filamento que originalmente eram capacitors de 2.000 microfarads e foi substituído por esses capacitores de 2.200. O capacitor multisessão da fonte ele está ainda em boas condições embora a gente possa antever que no futuro seria necessária a sua substituição. Existem reproduções hoje em dia capacitores novos fabricados exatamente com o mesmo equipamento quer dizer com esse tipo de lata twist lock com os mesmos valores que podem ser compradas no exterior e você pode manter a originalidade do aparelho sendo necessário colocar capacitores embaixo do chassi para conseguir substituir esse capacitor e manter a lata no caso existem capacitores novos que podem ser substituir esse capacitor original de uma maneira perfeita. bom amigos nós vamos terminar com a pequena demonstração da sonoridade desse clássico aparelho produzido nos anos 60 mas que continua sendo um excelente aparelho competindo de igual para igual com qualquer aparelho moderno. e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal